O Café em Foco veio até Cabo Verde, onde a gente tem acompanhado onde estão os lotes dos cafés dos produtores que participaram do concurso de cafés especiais arbitrado pelo campus de Muzambia e promovido aqui pela Aspro Café. Estou com um dos compradores, ou seja, com o comprador que arrematou todos os lotes aqui dos produtores de Cabo Verde. Eles estão com o escritório em Muzambinho, Cabo Verde e Botelhos, não é isso, Eduardo? Exatamente, hoje nós estamos com o escritório em Muzambinho, com o Claudinei, aqui em Cabo Verde com o Valdinei e em Botelhos, eu que fico lá em Botelhos e surgiu a oportunidade da gente trocando ideia com o pessoal aqui da associação e participaram do concurso que teve no IFET e lá em Muzambinho, onde seus cafés foram pontuados, todos eles, 80 pontos acima, ou seja, classificados como cafés especiais. E a gente teve a oportunidade de fazer a oferta a eles e eles aceitaram a nossa oferta e nós conseguimos comprar aqueles lotes que não foram arrematados no leilão ali do IFET, nós conseguimos arrematar todos eles. Qual a importância de trabalhar e produzir cafés especiais? Tem mercado nesses cafés? Sim, com certeza. Hoje visa muito qualidade. Nós estamos trabalhando muito em cima disso hoje. Nós temos procurado alguns mercados lá fora, temos procurado aqui também dentro do Brasil esse mercado para cafés especiais. Nós, da Cafeira Grão Verde, nós temos cada dia mais aperfeiçoado o nosso mercado, nós temos corrido atrás desses mercados para que a gente possa agregar esses valores aos produtores e nesses produtores que fazem esses cafés especiais. É isso. É o Café em Foco sempre buscando informação para que você, produtor, tenha sempre o melhor lucro da porteira para fora. Participar de concurso é uma boa para a sua lavoura, é uma boa para o seu grão, é uma boa para o seu negócio. Se informe e se mantenha atualizado. Lembrando que no próximo dia 5 de dezembro, aqui em Cabo Verde, Aço para Café, promove um dia de campo. Participe! São informações para ajudar e auxiliar a melhor administração do seu negócio.